Acompanhe agora como estão os casos de coronavírus em algumas cidades da nossa macro região. 745 casos sendo investigados em Ribeirão Preto, confirmados 116, descartados 172 e 4 mortes por coronavírus. São caros em investigação 25 casos, confirmados 3, descartados 33 e 11 mortes suspeitas por coronavírus. Araraquara investiga 33 casos, 7 foram confirmados, 24 descartados, 1 morte confirmada e 2 mortes suspeitas por coronavírus. Sertãozinho em investigação 40 casos, confirmados 6, descartados 30, 1 morte confirmada e 1 suspeita por coronavírus. Franca investiga 16 casos, confirmados 4, descartados 35, 2 mortes suspeitas por coronavírus. Em Jabuticabau, em investigação 136 casos, confirmados 14, descartados 12, 1 morte confirmada e 3 mortes suspeitas por coronavírus. Matão investiga 34 casos, confirmados 2, 1 caso descartado, 3 mortes suspeitas por coronavírus. Em Imbaté, 5 casos são investigados, nenhuma confirmação, descartado 1 caso e nenhuma morte. Barretos em investigação 66 casos, confirmados 6, descartados 6, nenhuma morte confirmada. Em Pirassununga, 20 casos são investigados, 1 confirmado, descartados 7 e 1 morte suspeita por coronavírus. Cravinhos investiga 11 casos, confirmados 4, descartados também 4 e 1 morte confirmada e 2 suspeitas por coronavírus.